...faz 45 depois pela frente, mas ainda tem 3 alinhas desse tempo, o Grêmio pode tentar aumentar pelo menos marcador, quem sabe o Grêmio não está com mais uma treinada, uns 3 a 0 de frente, quem sabe mais, né? Para a equipe do Grêmio se manter em vítima, por exemplo, o torrado, que é chata, é chata para jogar como visitante, e vem chegando a equipe do Grêmio, ponta direita, cruzamento de leão, nada é ninguém, chegou nela, Lucas Brineiro tira essa bola, vem com a equipe do Cunhavá...